Na minha liberdade Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós O som da vida do espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão Pois antes morto agora eu vivo só por ti Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós O som da vida do espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão Pois antes morto agora eu vivo só por ti Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Oh 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 Agora livre e sou, Cristo me libertou Agora posso cantar aquela dor que eu tinha já passou É uma nova história, ele me deu vitória Eu vou seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória Não vou parar, eu vou gritar, até o mundo me escutar Não vou parar, eu vou gritar, até o mundo me escutar Vai! Até o mundo me escutar Na minha liberdade eu pulo e danço Na minha liberdade eu pulo e danço Não vou parar, não, eu vou gritar Até o momento me escutar Não vou parar, não, eu vou gritar Até o momento me escutar Vai! Até o momento me escutar Eu vou parar, não, eu vou parar